bora lá, bora lá, bora lá garganta rocona, desculpe vou continuar aqui, ó usando o Mad Max mudei de HD E parece que já foi a, olha lá a continuada onde eu parei. E é isso mesmo. Aqui está lisinho para mim. Espero ter salvado as configurações também. E na live está lisinho também. Ah, eu gostei. Está em live também. E aí, pangarezito! O pé reto. Não sei se ele não consegue andar devagar. Antes de iniciar a missão, só vamos dar uma olhada por aí. Cadê o pé reto? Pé reto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, uma pausinha, né, pra foto, não pega nada. Ah, uma pausa. 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 E aí Ah tá eu quero fazer nada Caralho, entrando no satélite eu não consigo sair dela Ah achei porra, claro E aí Ah, aqui Ah Ah Aí ó Ah Então vai precisar QuOC Ah Ah Eu sei como, mas... Eu vou pegar as partes. Nós apenas pegamos eles. Vai ser fácil com a arma. Sim, mas primeiro... Os caros fracos estão fora daqui. E se nós não desligamos os números, isso significa o fim de você, eu e o magnum opus. Tudo bem. Vamos lá. Só que eu vejo com a arma aqui. A bomba dele não desligou os52. Vem cá? Vem cá? Vem cá? Vem cá? Vem cá para-na... Vem cá para oas. mas ele deveria solucionar. Vem cá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou usar a harpoon para isso. Eu vou usar a harpoon para nós, para a nossa glória. Não, eu vou escutar. Ah, sim, sim. Para ver se eles têm desculpas e esperar para o que eles são. Obrigado. 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 hoje que estou vendo o mapa. Nunca vi... Olha o tamanho da parada. Que é isso? Vamos embora, está daora. Ah, eu fiz isso ali embaixo, né, pô. Podia ter ajudado, né. Vamos ver. Warcrier. A gate está defendido. Sniper em frente, isso é tudo. Amém. 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 Pô, mas e o francotirador no mato então? Cê que trouxe o carro até aqui, é? Amém. 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 Nossa, que viagem. Não, mas é que eu também tava testando aqui, vindo ao normal. Ah, como é que a gente vai eliminar o francotiradores? Não. 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 Não! Vamos lá. 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 Então, você precisa de alguém que pode fazer um monte de sucesso e pular o drama, não é? Mano, você deu uma sorte, cara. Você deu uma sorte, manão. Ah não, está aqui, olha. Precisa tomar uns remédios, como é que é mesmo, hein? Não, não, não. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu tenho que ir para esse pão e destruir. Para. O que é que é que é que é que é que é? E aí E aí E aí Ah, tem que derrubar de boa, né? 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 Carmo? 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 O que é isso? E aí, na hora de ir embora! Fiz! 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 Obrigado. 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 O que queres? O tempo se tornou para esse, velvete. O seu caminho, sem queira, te levou até aqui. Nosso trabalho, o seu e o meu, deve começar logo. O que ele começa? Vem me encontrar quando o seu espírito está pronto. O que é isso? O que é isso? O chiro procurando a morte. O cara está caindo no pé dele, mano. O cara está caindo. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Aí, olha, o sucato está cheio às 10. Só faltou a outra parada lá, vermelhinha. Muito bem feito, né? Max Hande, seu Max Hande. Agora, 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 agora. Mas, mas nós temos tudo que precisamos. E aí? 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 Tá um print nessa tela da hora. Da hora. Vou finalizar a sessão aqui. Vou continuar na live, viu? Tamo junto. Até a próxima.